Olá! Nesse novo tempo, nesse novo normal, temos que ser partícipes dessa nova mudança. Se inscreva, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta! Maria Clara Machado Se estivesse viva, estaria completando hoje, exatos, 100 anos de idade. Essa mineira de Belo Horizonte teve no pai Aníbal Machado, um professor, futebolista e escritor, grandes inspirações e aspirações. Bem nova, aos 4 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, para morar em Ipanema. Permaneceu lá até sua morte em 30 de abril de 2001, aos 80 anos de idade. Sua casa era frequentada por escritores, pintores famosos, atores, compositores e atrizes de referência na época. Portanto, a atmosfera cultural de Maria Clara Machado foi bastante enriquecida, sem tirar nem pôr. Fundou o tablado em 1951, que foi uma das escolas que maior reconhecimento tiveram com relação ao ensino de teatro no Brasil. Fez inúmeras peças infantis, como a Bruxinha que era boa, ou o Pluft, o Fantasminha, o Cavalinho Azul, entre tantas outras. Grandes atores, atrizes do teatro, cinema e televisão começaram lá. A própria atriz Malu Mader começou sua carreira após frequentar as aulas lá. Maria Clara Machado fez peças adultas e seus textos também tiveram presença no cinema nacional. Escreveu mais de 25 peças, porém, sua última peça foi escrita em 2000, ano que o Brasil completou 500 anos de existência histórica. Ela encerrou com a peça Jonas e a baleia, na qual recontava o episódio bíblico. Porém, faleceu aos 80 anos vítima do linfoma de Hodkin, um tipo de câncer no sistema imunológico. Maria Clara Machado deixou um legado forte de obras, primas, talentos que saíram de seu laboratório e despontaram para a dramaturgia. Nesse dia de hoje, nossos aplausos, a grande luz inspiradora de peças que marcaram a história do teatro do nosso Brasil. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de escritos. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de escritos. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de escritos. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de escritos. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de escritos. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de todos e segue a campanha de escritos. Tchau, tchau.